Olá, este é o Magazine Cultural da Voz da América, transmitido a partir de Washington DC. Na vossa companhia está o Sérgio Nhambe. Nesta semana, uma academia de xadrez está a impactar a vida de algumas crianças aqui em Washington DC. No Senegal, um professor e os seus estudantes transformaram um projeto de carro movido a energia solar naquilo que agora chamam de aldeia gazela. Vamos ao nosso show! Morreu aos 93 anos o ator James Earl Jones, que superou o preconceito racial e uma gaguez severa para se tornar um célebre ícone do palco e do ecrã, acabando por emprestar a sua profunda voz e comandante a CNN, o Rei Leão e Darth Vader. Jones ficou conhecido pela sua icônica voz de baixo, era bem conhecido em África pelo papel em filmes como Coming to America, a voz de Mufasa em O Rei Leão e com a voz de Darth Vader nos filmes da Guerra das Estrelas. O seu trabalho inclui dezenas de peças de teatro, cerca de 90 séries de televisão e cerca de 120 filmes. No total, ganhou três prêmios Tony, dois Emmys, um Grammy e, em 2011, um prêmio honorário da Academia. O que era parecer uma simples forma de ajudar um aluno com problemas em casa transformou-se numa academia de xadrez em Washington DC, onde, para além do jogo, as crianças aprendem também a resolver problemas e a ter disciplina no seu dia a dia. Filipe Alexio, da Voz da América, tem esta reportagem com a apresentação de Ana Guedes. Primeiro vamos jogar um pouco de xadrez e depois deixamos-vos comer. Shaka Grind é o fundador e diretor executivo da Academia de Xadrez Bravo Zulu, em Washington DC. Bravo Zulu é, na verdade, um termo náutico que significa trabalho bem feito. Passei algum tempo na Marinha dos Estados Unidos, com um nome como Shaka, cresci a saber muito bem quem era Shaka Zulu e o que ela significava para o continente africano e para o povo Zulu. E depois, ouvir que Bravo Zulu significa trabalho bem feito faz todo o sentido. Muito bem, conhecemos esse movimento. É dois, é quatro. Já ouvimos milhares e milhares de vezes nesta altura. A Academia de Xadrez Bravo Zulu nasceu de uma cidade quando Shaka Grind reparou que um aluno do terceiro ano tinha problemas na escola. Então fiz um acordo com ele. Disse-lhe, se conseguires ficar na aula, ensino-te a jogar xadrez. E a resposta dele foi linda. Ele disse, eu já sei jogar xadrez. Eu disse, então mostra-me. E assim o que começou como desafio, ele e ele jogávamos durante o almoço, como recompensa. E alguns dos meninos começaram a vê-lo jogar, depois apareceram mais meninos e o interesse estimulou o lançamento do xadrez matinal na escola. O interesse cresceu e o Green acrescentou outra aula de xadrez depois das aulas. Foi então que disse, está na altura de encontrar uma forma de começar a competir em torneios de xadrez. O que era para ele ser uma forma de melhorar a vida de um miúdo transformou-se num programa. E já ganhámos mais de 150 campeonatos. Fomos 10 vezes campeões regionais do Médio Atlântico, 10 vezes campeões de Washington, 6 vezes campeões de Baltimore. E eu poderia continuar a enumerar esses prémios. Mas o mais importante é que o António e muitos dos seus amigos são agora estudantes universitários. Por isso, o nosso programa de campos de férias está direcionado para alunos dos 6 aos 16 anos de idade. Mas o ponto ideal para o xadrez é mesmo dos 7 aos 10 anos. A Green acredita que todas as crianças devem aprender a jogar xadrez antes de qualquer outra disciplina, como tocar um instrumento ou praticar desporco, porque o xadrez dá uma base sólida de pensamento, análise crítica e disciplina. Gosto de xadrez porque ajuda a aprender e a ter a certeza de que pensas antes de te agir. É um pouco como a vida. O xadrez pode ajudar-te a pensar antes de te agir também na vida real. Quando fazemos a nossa própria jogada no tabuleiro de xadrez, as consequências podem ser boas ou más. Salma, agora com 17 anos, entrou no xadrez como uma atividade extracurricular e agora ensina o jogo a outros meninos. Não sou muito boa nisso, mas estou a chegar lá. Estou a chegar lá. Ajudo os misdos mais novos, os que não conhecem as peças, como as montar e tudo isso. Há mais rapazes a jogar xadrez, mas as raparigas são, na verdade, as melhores jogadoras. Isto deve-se ao desenvolvimento cognitivo. O cérebro das raparigas desenvolve-se mais rapidamente do que o dos rapazes. Penso que é realmente fundamental e coloca-nos ao mesmo nível. Posso jogar contra alguém que tem 4 ou 5 anos e já ganhou uma série de campeonatos. Isso ajuda-me mesmo a abrandar e a pensar mais nas minhas ações. O que fazemos de único aqui no nosso programa, especificamente na Bravo Zulu, é o nosso aspecto muito comunitário. Eles querem estar aqui. Eu gosto de ajudar os miúdos. Na verdade, eles ajudam-me como jogador de xadrez porque aprendo coisas diferentes e ajudo os outros. Tenho de estar no meu melhor para os ajudar. Tenho de aprender a minha teoria, tenho de estar nos livros de xadrez. Tenho de jogar com mais pessoas para poder voltar a falar com eles e transmitir-lhes os conhecimentos. Todos eles têm a mesma oportunidade de mostrar o seu brilhantismo. O xadrez desenvolve a mente e a concentração. Estudantes senagaleses e o seu professor transformaram um projeto de carro movido a energia solar naquilo que agora chamam Aldeia Gazela, uma rede de geradores movidos a energia solar concebida para levar luz e energia a pequenas comunidades rurais. Os repórteres Alisson Fernandes e Mustafa Dino contam a história a partir da capital Dakar com a narração de Mayra de La Salette. No Departamento de Engenharia Mecânica da Politécnica de Dakar, Senegal, os estudantes concebem geradores únicos com potência suficiente para fornecer eletricidade às aldeias. O projeto começou com Autogazel, um carro movido a energia solar que também funciona como gerador quando está parado. O protótipo original foi desenvolvido em 2018 em colaboração com estudantes do Canadá e da Itália. Sidi Maktad Sokna, um ex-aluno, explica como a iniciativa evoluiu. No início era apenas um carro. Agora conseguimos arranjar dois carrinhos. Funciona como carro solar e pode produzir energia quando para, adaptado ao ambiente rural, tudo alimentado por energia solar fotovoltaica. Conseguimos montar duas unidades de estação. Os alunos acabam por construir três estações de carregamento para os carros, alimentadas por energia solar, que podem ser desmontadas e transportadas. Fornecem energia até 25 kW por dia, que pode ser utilizada para uma variedade de tarefas, como carpintaria, ferraria ou para secar as colheitas. A ideia é que esta unidade vá para o campo. As mangas que estão a apodrecer podem ser transformadas em suma ou pasta de manga e secas diretamente. Nem sequer precisamos de transportar a manga para fora do campo. O equipamento destina-se a reduzir as perdas pós-colheita e a modernizar o trabalho dos artesãos. Também facilita as tarefas cotidianas de mulheres como Mamedyarra Andur, que é membro de uma cooperativa agrícola que ajuda outras mulheres da comunidade a vender produtos. Costumávamos levantar às quatro da manhã para lavar e espalhar o peinço ao sol durante cinco dias, expondo o álcool. É muito cansativo. Com esta máquina movida à energia solar, só precisamos de alguns minutos e muito pouco esforço para obter um resultado muito bom. No Senegal há 500 aldeias sem eletricidade. Porquê? Porque a empresa de energia não pode instalar cabos para 25 ou 30 pessoas. E se a aldeia não for eletrificada, a empresa de telecomunicações não colocará uma antena nessa aldeia. Maguete Cissé diz que custa cerca de 16 mil dólares construir três estações capazes de fornecer eletricidade a uma aldeia. Diz que quer desenvolver cursos de formação para que os artesãos possam eles próprios desenvolver aldeias de gazela em toda a região. Terminou recentemente o MIP África, um evento que liga criativos de cinema e de televisão africanos às pessoas que produzem o seu trabalho com vários acordos assinados. Membros da indústria e legisladores de todo o mundo participaram no evento que faz parte da conferência Fame Week África para os profissionais criativos. A repórter Vick Stark conta a história a partir da cidade de Cabo. A apresentação da reportagem é de Paula Alves Silva. Comediante e produtor norte-americano Steve Harvey foi recentemente cabeça de cartaz no MIP África, um evento de networking que junta os realizadores de cinema e televisão africanos, aos empresários e países que ajudam a levar os seus sonhos para o ECRA. Harvey partilhou ideias sobre a sua carreira e estabeleceu uma parceria com o governo de Botsuana para criar uma academia de formação chamada Botsuana Ignite, com o objetivo de promover a indústria televisiva e cinematográfica do país. A África de Sul e a Nigéria estão à frente de tudo. Estão a ir muito bem. Mas há muitos países neste continente que precisam de ajuda. Um relatório da Unesco de 2021 concluiu que as indústrias cinematográficas e audiovisual de África empregavam cerca de 5 milhões de pessoas e representavam 5 mil milhões de dólares de produto interno bruto em todo o continente. Segundo o estudo, a indústria poderia eventualmente crescer para empregar 20 milhões de pessoas e contribuir com 20 mil milhões de dólares para o PIB. A cineasta indiana-nigeriana, a Misha Dariana, a Iruja, é uma das criativas que está a deixar a sua marca. O seu filme de estreia, Namaste Wahala, junta dois pontos quentes da produção cinematográfica mundial, Bollywood na Índia e Nollywood na Nigéria. Quando foi lançado na Netflix em 2021, a comédia romântica interracial ficou em 6º lugar na plataforma a nível mundial. A indústria nigeriana está a ter um desempenho fantástico neste momento. Penso que está a seguir a trajetória de Bollywood há alguns anos. Temos problemas semelhantes aos que Mumbai e a indústria de Bollywood enfrentaram. Por exemplo, problemas com a internet, Wi-Fi e tudo isso mudou. Vários participantes com os quais a Voz da América conversou disseram que plataformas de streaming como a Netflix e a Showmax, que compram trabalhos de criativos africanos, têm sido um fator de mudança. Longabo Mavuzu, cofundador e diretor executivo da empresa de investigação Andani.áfrica, falou sobre a transformação num painel que promoveu a criação de laços com Atlanta. A cidade americana orgulha-se de ter uma história de empreendedorismo negro. A empresa de Mavuzu realizou um estudo para a Fundação Nacional de Cinema e Vídeo da África do Sul, no qual comparou os dados sobre o emprego na indústria para o país de 2004 a 2021. Houve um aumento de 300% em termos de emprego de negros na indústria cinematográfica e televisiva. No entanto, muitos desses postos de trabalho continuam a ser ocupados por pessoas com baixos cargos e com uma influência muito limitada em termos de tomada de decisões. Stephen Beckett, diretor de marketing da FameWeek África, não quis dizer quantos negócios foram assinados durante o MIP África, mas disse que o evento foi maior do que no ano passado. Foram registadas mais de 7 mil reuniões durante a MIP África e, obviamente, isto é apenas um sinal do crescimento e da necessidade da indústria. A FameWeek África também inclui o evento da indústria musical Musiki África, o Festival Internacional de Animação da Cidade do Cabo, um festival de curtas-metragens e o Fórum de Moda de África. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unímo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Magazine Cultural. Pode acompanhar a estas e outras reportagens da Voz da América em www.voaportuguês.com Estamos no Facebook, Youtube, Ads e Instagram. É Voa Português. Também estamos no WhatsApp. A referência é a mesma. Voa Português. Eu sou Sérgio Nhambe. Até a próxima. Tchau.